Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Obrigada! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. A gente tem um embossamento para facilitar os membros e materiais, livros, e a gente tem acesso para a deficiência de matemática. Bele, acessu. Então, estamos em mim, porque temos que fazer o que é adequado, estamos planos a colocar em liberdade para a deficiência mata em Timor. Vicente Teutônio Lopes, que é a Oficial Educação, Unicef, até tem apoio, que é a Badajuluk, no total orçamento para treinamento em Hamutuk, dolar americano, Rio Antolo Nulo Racing Hat Liu, batinam. No total, não temos apoio para a organização de uma deficiência mata de 34.741,73 centavos. O programa de formação de visita para o município de Tolunio em Hamutuk, 20.082,73 centavos. Depois, para suplais, asanças eram hoje em termina, 14.659 centavos. E para tirar? E para tirar? Depois, quando vai, a velia vai fazer, já que não se manda a espalda em programas, a me lhe, a me lhe, a me lhe continua, mas depende da necessidade da bomba errada. Participante em NB em termina de treinamento em Hamutuk, em Sano Racing Lima, não seja treinador para a MNB com deficiência mata em território nacional. Laura da Cruz, Antonio Correa, XMN.